Olha só meus amigos, um pequeno vídeo aqui, o Terceiro Saudoso tirando aqui o mel da tiúba e aí tem que ser cauteloso, não pode ter contato com as mãos para tornar-se o mel mais seguro e saudável tem que ter uma seringa, aqui já passa de um litro de mel da famosa tiúba uma abelha sem ferrão especial que tem muito aqui na região norte do Piauí e aí, até mais de um ano que nós começamos aqui o nosso meliponário, já tem jaculheta tá certo, gravei um vídeo completo lá para a TV Cultural Chico Museu, muito em breve no canal onde a mãe veio comer mel juntamente com as abelhas a mãe e a abelha rainha, não é isso? olha só a importância é a qualidade, é a segurança no que você vai se alimentar olha só mais de 20 ml aqui, ainda tem mais tá certo, meus amigos, se inscreva aqui no canal Bastidores Chico Museu, dizer que em breve, em breve, mais vídeo, mais vídeo, valeu Toinho valeu o nosso meliponário está apenas começando, depois de um ano, a primeira colheta bom demais tchau 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 tchau